Olá meus amigos começando mais um vídeo aqui no canal se inscreve no canal e deixa aí o seu like para você poder me acompanhar todos os dias caso você esteja trabalhando também no aplicativo NTVoo ou você que deseja trabalhar na NTVoo para começar a ganhar dinheiro cumprindo tarefas aqui na NTVoo, beleza? Lembrando que você quiser baixar o aplicativo da NTVoo e se cadastrar é só clicar no primeiro link abaixo do vídeo ou no primeiro comentário e você já vai poder fazer o seu cadastro baixar o aplicativo e você já vai ganhar 20 reais e fazendo a sua primeira recarga de 50 reais você vai entrar para a minha equipe, beleza? E eu vou te colocar no meu grupo de equipe no WhatsApp aonde eu passo muitas informações por um certinho, inclusive eu até ajudo em um próximo vídeo também fechou? Então, link no primeiro comentário ou na descrição do vídeo Bom, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quanto que eu ganhei neste mês aí faz quanto que eu ganhei neste mês de dezembro no aplicativo NTVoo, beleza? Eu vou mostrar para vocês os meus saques, a gente vai somar e eu vou saber quanto que eu ganhei neste mês de dezembro na NTVoo. Lembrando que eu consegui fazer saque toda semana, toda segunda-feira eu fiz um saque na NTVoo e nem no dia 1 até agora, beleza? E o mês já acabou, então, felizmente, o meu próximo saque vai ser em janeiro já, certo? Bom, meus amigos, hoje eu já cumpri essa essa, fechou? Já cumpri essa essa, já ganhei R$ 129,00, R$ 8,00 de comissão aí, beleza? E é isso aí, vamos com tudo, certo, pessoal? Estamos aí com R$ 2.198,00 até o momento Valeu, agregado, R$ 7.327,00, fechou? Já foi embalado aqui o porcento para mim, já passei para cá, está tudo certo Então, vamos ver aqui para saber quanto de dinheiro eu já ganhei no mês de dezembro aqui na NTVoo Lembrando que vai ficar chefei no mês de uso, de funcionamento, certo? Então, é só o mês, meus amigos Bom, como vocês viram aí, é... Aqui, ó, vamos ver aqui Mês de dezembro, mês de 11, mês de 12, beleza? Dia 6 de dezembro, foi o primeiro saque de dezembro, eu fiz 100 reais Saquei 100 reais Dia 13 da outra semana, eu saquei 230 reais Dia 20, eu saquei 585 reais E dia 26, eu fiz o saque de 1.150 reais Esses foram os meus saques aí em dezembro, fechou, pessoal? Bom, agora a gente vai entrar aqui, a gente somar e ver quanto que deu aí neste mês de dezembro Eu já anotei aqui no canal, então eu vou mostrar aqui 100 reais Depois eu saquei 230 Depois 585 E depois 1.150 reais Bom, eu fiz um saque de mais ou menos aí 2.065 reais neste mês de dezembro Lembrando, 18% de taxa que eles cobram Então a gente tem que tirar de 18% Então o 18% ficou aqui, é 271 De 18% Aí você chega aqui, é 271 E, bom, esse foi o valor que eu saquei pela minha conta bancária Que caiu na minha conta bancária, beleza? 1.694 reais de dezembro com a NTB Beleza, pessoal? E agora no próximo mês aí Mês de janeiro A meta é fazer ter menos aí 3.000 ou 4.000 reais Com esse aplicativo Fechou, pessoal? Como eu falei, começou agora É só o começo Estou crescendo ainda Comecei agora também Como vocês viram O meu primeiro saque de dezembro foi em 100 reais 100 reais Então, eu praticamente comecei agora A ganhar mais dinheiro ainda A filha do que foi Beleza? O meu último saque foi em 1.150 Então assim, meus amigos Estou apenas começando no aplicativo Na segunda-feira que vem Eu já vou fazer o próximo saque aí De 150 a 150, não sei A 1.500 Ou 1.100 ou 1.500 reais Eu vou fazer o saque Não sei, vamos ver aí Verena? Mas é isso, meus amigos Esse foi o vídeo de hoje Apenas para mostrar para vocês Quanto que eu faturei neste mês de dezembro Aqui na NTB Então eu faturei 1.694 reais Então se você quiser ganhar dinheiro também É só clicar no primeiro link aí Abraço do vídeo Só no seu primeiro recarga De 50 reais Você já vai vim para o level 2 Porque ele vai começar a ganhar dinheiro Todos os dias Beleza? Tamo junto, amigos É nóis E até o próximo vídeo Valeu? Tchau! 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 Tchau!